Senhor Presidente, senhores vereadores, público que nos assiste em casa e através do meio de comunicação, uma boa tarde. A cidade vem passando aí por vários assuntos, vários comentários. Acho que, por muitas vezes, nós enquanto parlamentares estamos nos degladiando por conta de influências, eu diria até extraterrenas. Vou dizer que são coisas que, inimagináveis no mundo normal, nós estarmos conversando e debatendo assuntos aqui que não há necessidade nenhuma de estar sendo feito. Quando uma boa conversa, quando um bom assunto, com muita inteligência, clareza, transparência e sabedoria, nós podemos resolver sem ter que vir aqui e acabar aí nos degladiando. Mas também concordo com a legitimidade, vereador Adriano, da defesa, com a legitimidade da transparência. Não podemos aqui, e a sociedade não permite mais o falso moralismo. Ninguém mais permite, ninguém aqui mais, como já dizia o amigo meu, ninguém é bobo. Todo mundo sabe o que acontece e como devem ser feitas as coisas. Até porque os meios de comunicação estão aí para mostrar e ver o que vem acontecendo na nossa cidade. Eu quero, e vou, na semana que vem, fazer uma visita à Fundação de Esportes, para poder tentar ajudar e resolver algumas situações em alguns colégios. E um deles, vereador Gilson, é o João Vídima. Está precário lá a situação, na quadra de basquete, está precária. Toda a situação esportiva lá. Tentar através de requerimentos, documentos. Aquilo que cabe a mim, parlamentar, estar fazendo. Se tiver algum vereador, outro, que queira participar e assinar junto comigo, fico grato. Vou fazer essa viagem, vereador Becker, para trazer recursos. Se preciso for, vou passar lá o dia, porque eu vou em vários lugares lá, vereador Gilson. Tem várias emendas parlamentares que estão lá paradas, eu vou estar cobrando. Inclusive, vereador Caminha, de deputados que hoje não estão mais no mandato, mas que estão lá pronto, preparado o processo. Cabe a nós agora ir cobrar, e eu vou lá cobrar, tentar resolver e trazer. Nós não somos de usar muito a mídia, não somos muito de ficar nas páginas de Facebook, Insta. Colocamos uma ou outra coisa, mas o nosso trabalho é um pouco mais diferenciado também, assim como uma parcela dos parlamentares dessa casa, que estão na rua conversando com a comunidade. E uma das conversas que nós tivemos na terça-feira, estava tendo um embrólio muito grande lá na região da Fortaleza Alta, com o problema da sede da Associação de Moradores. O que acontece lá? Foi feito um loteamento, e esse, por sua vez, o loteador, reservou uma área para ser colocada uma sede esportiva. Ele colocou lá uma sede esportiva, uma sede onde pode-se praticar vários tipos de esporte, além de campo futebol e coisa parecida. E essa sede agora foi doada para a Associação de Moradores da Fortaleza Alta. Só que o que está acontecendo? Está tendo embrólio jurídico, estão tendo vários problemas lá e não estão andando. Uma conversa com o procurador que me atendeu ontem, prontamente, quero agradecer o procurador Júlio, atendeu eu e minha equipe, fomos bem atendidos, conversamos bastante a respeito. E mostrei preocupação, vereador Gilson, até por conta de que a sede estava inteira, e já começou agora a arrancar fio, arrancar porta, arrancar janela, começou a depredar. Daqui a pouco não tem mais valor nenhum aquela sede. O procurador já tomou as devidas providências, vereador Caminha, e garantiu para nós que rapidamente vai estar fazendo a liberação dos documentos. E eu quero passar isso já para a nossa sociedade, quero passar isso para a Associação de Moradores da Fortaleza Alta, em nome da nossa querida presidente Janete, que vem desempenhando um grande papel. E só para terminar 30 segundos, vereador Gilson. E concedo 1 minuto e 30. Muito obrigado por vossa gentileza. Você também é uma mãe e merece os parabéns este final de semana. Quero dizer aqui que, quando o vereador Gilson fala das dificuldades que nós temos na cidade de Blumenau, também percorrendo a cidade, estou vendo aí grandes problemas, eu acho que chegou o momento do Poder Judiciário deixar, ou aqueles que estão emperrando o processo, que liberem de uma vez o processo da manutenção da nossa cidade. Está difícil de achar justificativa. Nós entendemos que tem que ser feito tudo com transparência, nós entendemos que o trabalho é complicado, mas não dá mais para aguentar. Vereador Gilson, vossa excelência deve também saber que do terminal da Fortaleza, a BR-470, tem, são 2,5 km, vereador Caminha, tem 89 buracos de infiltração. Já não tem mais lugar para botar pneu, já não tem mais lugar para botar cone. Está se tornando um perigo. Daqui a pouco a gente não consegue mais dar conta, a manutenção não vai mais conseguir dar conta de resolver os problemas da cidade. Então peço encarecidamente aí uma agilidade e que nós possamos conversar e passar para a sociedade o mais rápido possível. Ontem, inclusive, hoje, inclusive, o meu amigo Moretti, lá do Chaveiro da Fortaleza, ligou e falou assim, saiu de giro, achando que a culpa é nossa. Mas, infelizmente, nós temos aí todo um trâmite legal para ser cumprido, para poder ser liberado. Senhoras e vereadores, na tarde de hoje seria só. Muito obrigado a todos. kal maioria galera. Tchau. Tchau. Tchau.